Olá, mundo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, você tá bem? Tô muito bem, apê. Muito obrigado. Enquanto a gente tá aqui comendo nosso café da manhã, se cumprimentando, se amando aqui, em algum lugar do mundo já tem alguém muito bebaço, com certeza. É fuso horário o nome, né? Então a gente já mostrou aqui no Olá, mundo o que quatro taças de vinho pode causar com você. Mas a galera dos vídeos que a gente vai mostrar e vai assistir agora, muito provavelmente, tomaram muito mais que isso. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e vem conhecer com a gente. os bêbados, pé de cana, manguaceiros mais engraçados que caíram na internet e provavelmente na rua também. Ô, tava vindo pra cá, cedão, oito e meia da manhã que nós gravamos, um dia às nove, né? E, mano, tinha um cara bêbado. Que absurdo, né? Tipo, logo de manhã, tá ligado? Tipo, segunda-feira. É, velho, acho absurdo. Né, velho? É, tipo... Que absurdo, cara. Mano, o que... Não, não, nada, 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 nada. É um negócio meu, um chazinho que eu trouxe importado, é meu, meu chazinho. De manhã. Quantos deles tem aqui? Doze. Caralho, Gable, de novo? Bêbado não sei Esse é clássico, né? Nunca vi O que foi que aconteceu? Não sei O senhor capotou o carro? Não sei Estou lhe fazendo outra pergunta Estou lhe respondendo, não sei Bebeu hoje? Não E é bom, ele é bem educado, né? Não sei Não sabe o... Não sei Ele não sobe Não sei E esse sangue na cabeça? Não sei Ele não sabe? Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não Ela sozinha? Não sei Perdoar Não sei Ele não sabe Não sei Para de ser chato com o velho Você está sentindo? Estou Opa, o velho é assim Não sei Perdoar Você gostou de provar que eu estou embeigado? Eu não sei Você gostou de dizer que eu estou embeigado? Estou estado alterado Está pistola Está pistola Ele está na bicicleta É escurdo É claro O jornalista chato também O jornalista é um bosta Então vamos parar por aí Não Não diga Tá bom Vou mostrar as canções do seu carro, tá bom? Não tem problema seu Ah, bem feito Filha da puta Ah, até Você é jornalista chato mesmo Pra caralho, né? Tá bom Estamos aqui no carrinho Ah, esse é muito bom Esse é muito bom Ele está parado Está parado no Moonwalk Não tem problema Não tem problema Tô mais de beber Tô mais de beber Tô mais de beber Tô mais de beber Ah, não, 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 não Calma Vai pra frente Empina pra frente Vai, cuzão Nossa Ele vai segurar ali Ele não vai te seguir Ele não vai, não vai Ele vai, ele vai Conseguiu, ó Nossa Nossa O cara ali Porra, mano Eu de morro aqui, velho Não me fode Coitado do cara, velho É um velhinho Ele bebeu só um pouquinho Deve ter bebido uma barula Depois do almoço Deve ter só bebido um lití de vodka Dá nada Que filha da puta Porque não ajudou Você é um cuzão Cuzão, ele não ajudou o velhinho Ele não ajudou o velhinho Ele podia ter ajudado o velhinho Não, tá bom Mas, pô Você ajudaria o velhinho bêbado? Com certeza É porque ele parece Um velhinho inofensivo Às vezes tem uns velhos Que é meio tipo E aí Bêbado faixa preta Gosto do nome Elemento Enche o gogó de cachaça E resolve ameaçar Eu adoro o jornalismo brasileiro, velho Elemento Ele é quase Ele é quase Na tabela periódica Quase, quase Quase por fora Como é que é a história? Senhor E por que que o senhor foi preso, então? Eu falei uma palavra errada Sim, senhor Que palavra foi essa? A palavra que eu falei errada Eu falei assim Ó, minha filha Me respeite, minha filha Essa palavra não é errada Não, deixa eu falar Jamais eu queria um trem errado com você Nem, porque você é filha do meu irmão O que que eu quero mais? Tá arrependido Não, senhor Não tô arrependido de nada Falou que ia matar ninguém Faixa preta, doutor Eu sou faixa preta Faixa preta? Sim, senhor E vem aqui, doutor Se quiser eu sair Vem aqui eu salvo Vem se quiser eu sair Nossa, o cara tá Coitado, ele era faixa preta, né? Eu achei que ele ia dar um Eu também Não, mas ele não conseguiu mesmo Não passa? Não consegue voltar? Não, ele não consegue Não, acho que consegue Mas ele não tá conseguindo Porque eu acho que ele não tem Elasticidade suficiente, né? Eu provavelmente não ia conseguir Eu numa situação igual Eu ia... Bêbado Bêbado Araújo Cara Cidade da minha família É bem assim Cara, mas eu queria Eu queria falar que assim Pelo menos ele tá melhor que eu, mano Fala aí O Gable nem o post tá beijando Não é não, Gabriel? Três likes no Instagram Você já sabe O ano virou, mas Eu vou começar a beijar nos postes Porque eu acho que Putz, será que é bom? Mas fica bêbado Antes que eu acho que O resultado vai ser melhor Um gostinho Acho que vai ficar mais parecido Com um de boca mesmo Mas gostoso Ó, já chegou Mano, bêbado parece que tá Nascendo um walkie pra frente, né? E eu gosto do jeito Que eles vão encostando nas coisas E tentando se segurar E não conseguindo segurar em nada Olha lá, olha lá Ó Opa Será que ele tá indo Comprar mais cerveja, né? Ó, ó Você tem que tá Num estado de calamidade Não, ele tá indo Comprar mais cerveja Puta, mano Ele vai cair Ai, 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 ai Nossa Nossa Ô, mas é difícil Ficar equilibrado Quando você tá bêbado, né? Puta que pariu, mano Cara, eu nunca cheguei nesse estado Assim, assim Não, né? Não, mas sei lá De ficar muito Nossa Mano Nossa Cara, isso é quase Uma valsa clássica mesmo, né? Tipo, sozinho Por que ele não Simplesmente deita Dorme e desiste, tá ligado? Tipo, é tão mais fácil É muito mais fácil Tipo, ah, mano Não, ele pegou um fardinho, tá? Ele não pegou uma breja Ele pegou um fardo Nossa, velho Caiu, caiu Ele caiu Caiu, tá Vai se levantar Não tá conseguindo Cartaruga Olha a cabeça dele Ele fica assim, ó Ele fica chacoalhando a cabeça Olha, nossa Nossa, mano O cara tá em estado de Mano Vai, maluco Puta que pariu Ele nunca vai conseguir Não, relaxa Oh, ele devia ter desistido, velho Devia ter desistido Dormindo ali Tem um velho ali do outro lado O velho está cagando Ele tá tentando muito De hardcore, velho O velho nem ouve, mano Ele tá tentando muito Hardcore, mano Para Ó, o velho tá vendo, ó O velho tá vendo Nossa, ele tá em estado De calamidade, não é mesmo? Ixi, esse aí Bebeu muita pinga Ó, de lado Nossa, tiraram a cerveja dele Ele não vai poder ir embora com a cerveja dele Beleza Opa Vai, pra aqui, pra aqui Nossa, velho Como assim? Parece zumbi mesmo, né? Nossa, velho Total Olha isso, velho Mano Como assim? Mano, ele não vai conseguir ir embora da loja, mano Olha isso, velho Mano, que engraçado Olha isso Ele tá segurando o pote até agora Ou nunca bebam Por favor, nunca bebam Júlio Concello Fica aí pra você Nossa Caralho Cara, faz mal, velho Faz mal, olha aí, velho Olha aí Porra, vai se foder Não fugiu Ele não viu Pistola Pistola Ele tá puto Eu tô brabo, mano Porque eu bati o carro Eu vou ser preso, velho E você vai dormir E vai foder hoje à noite, mano Entendeu, velho? Entendeu, mano? Você vai foder hoje à noite E eu vou posar na prisão lá, mano Calma Então, mas é engraçado que assim Eu quero falar Eu quero falar que assim Ele tem um ponto Ele tem um ponto Ele bateu o carro Ele vai ser preso E você vai foder hoje à noite É verdade Eu ficaria bravo Porra, que mundo injusto, né, mano? Na verdade, eu Do jeito que eu tô Eu ia falar pra ele Eu quero ser preso com você Pra ter alguma coisa pra fazer à noite Porque eu ia sofrer em casa mesmo Que foder não vai, né? Eu não sei do que eu bati O meu celular tá tocando E eu vou também Bota no carro lá E voa agora, mano Não, você não é polícia, rapaz Mas o que que tem sido aqui, ó? Nossa Cadê a polícia aqui, caralho? Olha lá, olha lá Polícia civil, polícia militar Você não é polícia, rapaz Pistola Nossa, ele metendo louco Pistola Camisa da Copa, hein? Nossa, ele tá muito... Ele tá transtornado Ele tá transtornado Você é folgado Você é folgado Você é folgado? Olha lá, pô, caralho Nossa Olha lá Ele tá com o bêbado Eu vou ser preso, velho E você vai dormir E vai foder hoje à noite, mano Entendeu, velho? Vai foder a noite toda Entendeu, mano? É um... Meu celular tá tocando Eu vou atender Eu vou atender Ficou pistola Ficou, mano Ele ficou pistolaço 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 Nossa, essa é ótima Essa mulher é louca Ela tá fudida Você tem dinheiro? Eu tô f*** Não tem dinheiro nenhum Nossa, meu pai vai me matar Ixi, Maria, cara Que amor Ixi, meu Deus Pai Te amo Eu me mato Eu tô fodida, velho Ela tá muito louca Ela tá transtornada Meu Deus do céu Ela tá transtornada Olha o jeito que ela olha Olha a cara dela Ela quase não pisca Pergunta alguma coisa Filha da puta Por que você tá filmando? Por que você tá filmando? Tô triste Tô triste Não tô feliz Não tô feliz Vai chorar em que? Eu vou chorar Eu chorei bastante já Eu queria, assim, que Deus tivesse piedade Ela queria, assim, que Deus tivesse piedade Não, tô falando sério, gente É foda pra caralho Transtornada Ela tá muito Transtornada Eu nunca passei por uma situação dessa Eu acho que eu nunca Eu não sei você Mas eu tô triste Não tô feliz E um brinde de vodka, então Pra fechar o dia bem Começando com, né Um canecão de vodka E um canecão de whisky, né Porque não pode começar Tem coisa melhor que isso? Não tem Crianças não bebam Menores leitores não bebam E se você beber Não dirija Segue a gente em todas as nossas redes sociais Se inscreve no canal E é isso aí Um beijo Um queijo, acabou minha água Até o próximo vídeo Tchau, tchau Mas não era água? Não era whisky? Minha whisky? Você não sabe nem fazer brincadeira, Fê Aquele dia que você bebeu A gente tentou fazer um negócio do vinho Todo mundo percebeu Que você era o único Que tava vivendo suco de uva, velho Todo mundo percebeu e comentou